A regulação hoje tem um destaque importantíssimo nas economias de todos os países. Nós sabemos que o poder público não consegue realizar todas as atividades. Por isso mesmo é fundamental permitir ao setor privado que empreenda em diversos segmentos econômicos e dos serviços públicos. Mas para isso é também inafastável que o poder público estabeleça parâmetros e limites para a ação do setor privado. Isso se faz através da figura da regulação, que é exatamente como o poder público, o Estado, no seu sentido lato, vai impor os critérios para a ação do setor privado. Vimos, por exemplo, agora recentemente como é importante a regulação no caso próprio da pandemia, que infelizmente assolou todo mundo. Diversos países adotaram seus critérios através da regulação. Quais vacinas, quais comportamentos, tudo isso significa, digamos, como se fosse uma intervenção do setor público no privado, mas ele é imprescindível ao funcionamento da sociedade. Claro que isso deve respeitar o mercado, respeitar com segurança jurídica, com previsibilidade da ação do governamental. Isso significa, portanto, a boa regulação.